Olá pessoal, eu sou a Drinca e este é meu primeiro vídeo no canal. Enfim, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir um abrigo antes que anoiteça, senão o bicho vai pegar. Então eu vou fazer alguma coisa aqui, tirar aqui um pouco de pedra, com pedra, desculpe, um pouco de terra, fazer algo que dê para a gente entrar. Eu acho que eu vou precisar de ferramentas, com certeza. Deixa eu tirar o que dá para tirar com a munheca mesmo. Temos um baú bolos aqui. Vamos ver o que que tem. Opa, tem uma picarita, temos uma crafting table, temos sticks, tem um pouco de comida, que legal. Um pouco de madeira. Beleza. Deixa eu ver aqui. Opa. Opa. Agora, tem que ir de picareta. Música para minerar. Beleza. Fizemos um buraquinho aqui. Agora, aproveitar essa pedra que a gente pegou. E vamos fazer a parede aqui para fechar o nosso abrigo. Muito bom. Deixa eu fazer uma porta. Boa. Temos uma porta. Ótimo. Bom, já temos um abrigo, certo? Eu vou levar a minha mesa de trabalho lá para dentro. Vou levar aqui no cantinho. Deixa eu fazer uma espada. Vou sempre mexer aqui, isso. Pronto. Uma espada de pedra. Enfim. Vem cá, porquinho. Quero você. Vem aqui, porquinho. Vem cá, porquinho. Não fuja. Ae, porquinho. Mais um porquinho. Faz um estoque de comida. É sempre bom ter comida. Ae, porquinho. Muito bem. Está escurecendo. E a gente vai precisar de luz. Vou aproveitar que tem aqui. E... Eu vou pegar para mim. Rá, 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 rá. Ótimo. Já posso colocar um pouco de luz na minha casinha. Vamos ver. Um pouquinho aqui, uma luz na minha ali. Ótimo. Vou colocar uma luz aqui fora também. Sempre muito bom. Muito bem-vindo. Vamos dar uma melhorada enquanto ainda está de dia. Bom, gente. Esse aqui é o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês curtam. Desculpem os erros. É a minha primeira vez. E com o tempo a gente vai se aprimorando, não é verdade? Então, eu curto, eu conto com o apoio de vocês. Para que vocês escrevam aí nos comentários, dê sugestões, críticas. Está valendo tudo. Está legal? Gente, estou um pouco gripada. Eu me conformo. Agora só dá uma perfumaria aqui na minha casinha. Né? Olha a minha caminha. Bom, deixa eu ver. Até que ficou interessante, não ficou? Beleza. Ótimo. Pelo menos eu estou protegida. E eu vou pegar esse baúzinho. Para mim também. Será que ele vai ficar bem? Tá. E eu vou colocar o meu baúzinho aqui dentro da minha casinha. Ótimo. Primeiro eu vou guardar. Primeiro eu vou guardar a rodinha. De coisas que eu não preciso. Enfim. Aproveitar aqui que ainda temos luz do dia. para dar uma explorada no local. Vamos ver. Para dar uma explorada no local. De volta aqui no abrigo. De volta aqui no abrigo. Eu já criei o meu forno. Tá? E... E... Para dar uma explorada no abrigo. Para a gente criar uma cama. Tá? E é isso, galera. Eu... Quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez. Se você assistiu o vídeo até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei. E se gostaram bastante, favoritem o vídeo, porque ajuda na divulgação do vídeo no canal. Tá? E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.